o dinheiro todo o chassi de esse jogo, velho, adeus, qualquer, a foda da memória, pedido errado, é, 65, o racha, entra aí pra ver, eu acho que o Serol Fininho tá segurando vaga também, mano, 65, só quando ele falar eu não entro, tá, mas você pode entrar, você entra, não, 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 viado, não é isso não, racha, você pode entrar, pô, é só descer, tem que descer, pô, dá pra entrar, continua descendo, pô, que acha, você pode entrar, tá ligado, ó, Serol Fininho, vê se ele vai sair pra te dar vaga, essa moça, ela tá com cara de nada, viado, ela vai roubar nosso dinheiro, manda ele sair, manda ele sair, caralho, viado, pra você pedir no outro, você tem que parar com esse, ô doente, cara, é muito burro, é você, boca, jogou milionário, é você, boca, tá, mano, o Teus entrou de novo, cara, deixa eu entrar, cara, sai daí, caralho, Serol Fininho fez a boa ali, o cara sai, mano, aponta aí, Serol, Caralho, viado, isso que é o quê? Ô, Teus, sai daí, Teus, foi trair, cara, meu Deus, cara, pelo amor, Mano, vou sortear, vou sortear, não, o Serol Fininho saiu, o cara vai entrar, não, os caras seguram a vaga, o Adria, do Rex e o Serol Fininho, e os caras ficam entrando pra fazer a merda, porra, é foda, Aí, porra, é isso, aí tem que procurar outra, saiu o Racha, saiu o Racha, saiu o Racha, saiu não, saiu não, saiu não, saiu não, Vou começar com cem reais, vou começar com cem reais, vou procurar outra, bora, bora procurar, Racha, procura, você entra, você entra, fecha a sua tela, tá ligado, e entra na sala, É, manda no grupo, manda no grupo, manda no grupo, Racha, manda no grupo, você procura, fecha a tela, fecha a tela, Racha, fecha a tela, deixa a tela preta, Ui, delícia, vai, você procura, deixa a tela preta, e manda na negócio, fechou, só o número, caralho, olha isso, Racha, 17 pontos, Estoura não, estoura não, estoura, porque não estoura a boca, como é que não estoura, olha, essa mulher, ela tem impacto, olha lá, se fodeu, Caralho, você se fodeu, caralho, o milionário, o milionário, a verdade é rar, lá no grupo, mandou, mandou, 21, é 21 isso, mano, pera aí, deixa a gente sair todo mundo junto, deixa a gente sair todo mundo junto, pera aí, não aposta na outra, pontei, não aposta na outra, nós vamos pra outra sala, já olha no grupo aí, vê a sala no grupo, sabe o que aconteceu, caralho, eu fui, eu não sabia pedir nas duas, estourei em um, pera aí, boca, olha a sala aí, olha a sala, já olha a sala, tá acabando aqui já, eu tô jogando não, pra que eu vou olhar, olhou a sala, Serol, olhei, olhei, já saiu já tudo, não, não, espera aí, espera aí, deixa acabar essa partida, não, não, eu não quero nem ver, não tô jogando, não, faz fora, pode liberar, pera, 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 nós não vimos ainda não, velho, caralho, 10 pontos, ai, 16, vai, estoura, porra, eu não vou nem botar a live, é só você não falar o número, aí, porra, ganhamos, bora, bora, sai da sala, bora, sai agora e bora, bora, bora pra sala todo mundo, agora, mano, bora, pra nós não perder, vamos, 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 na minha já vai sair também, doente, na minha vai sair também, pronto, ah, o racho segurou aqui, o racho segurou, segura, 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 bora, 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 blackjack, 60, blackjack 60, Serol, segura, segura a sala, aí, segura, tô segurando aqui, boa, 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 você tá segurando o que aí, Buca? Não, foi de um milhão da cara, pode vir, Serol, não, tô procurando aqui ainda, calma, achei, não há lugares livres, vai, vai, entra aí, o racho vai soltar um pra você, vai, vai, solta, 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 aí, boa, 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 pronto, pronto, bora apostar, bora apostar, bora apostar, bora apostar, aí, agora sim, caralho, esse lugar aqui é o lugar da perdição, que lugar, moço? Não, que lugar você tá falando, que lugar você tá falando? Ela sorrindo, ela tá sorrindo, essa mulher é sorridente, ela é sorridente, ela, ela ficou feliz, ela ficou feliz, ela ficou feliz, você viu? Não, ela tá felizona, caralho, é só carta alta, mano, olha isso, caralho, 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 só carta alta, olha o Black Jack do João Milionário, cara, que esse João Milionário aí é o, a melhor de raça, é muito doente, viado, a gente arruma as salas de sódio, não tem como, não pode, gado, gado, ô gado, não pode dividir, o cara tem um, a mulher tem um jota virado, porra, deixa de ser burro, cara, se você arrombar, caralho, os caras do chat é muito bui, eles acham que eles é inteligente, viado, olha lá, ó, divide aí com ela com 19 pontos, olha que desgraçada, viado, empatou, mano, olha que, mano, esse pessoal usa muito hack, velho, é foda, mano, tinha que ter filme, não, você não viu, foi a primeira, que a mulher fez 321 seguido, eu com 20 pontos, eu mando logo matar ela, viado, tá doido, desgraçada, e sabe quem ela aparecia? A Mia Khalifa, filó, a fera, parecia a Mia Khalifa, ela aparecia, a mulher do, a Krupier, sabe não, você é um poeteiro, rapaz, sabe não, ele acha que ele engana, ele acha que ele engana, cadê, enguiça aonde? Enguiça aonde, ô Serol? Eu tô com 4 ou 5, se eu estourar, mano, as é bom, se eu estourar, vale 1, mano, vou pedir, vai miserável, me dá minha cabeça, Rasha, Rasha, 21, 20, pegou 20, Rasha pegou 20 ali, se deu bem, eu tô com 8 pontos, minha filha, vai minha filha, me dá a minha, olha lá, o Luca tá só pedindo, vai Serol, agora é hora, tem que vir menos de 5, menos de 5, aí outro wise, dá pra pedir outro, dá pra pedir outro, porra, fiado, essa mulher tá querendo me fuder, tu pegou 8 igual eu, aí ó, deu bom, deu bom, deu bom, peguei, peguei 8 igual você, igual você, ó aí ó, 10 pra mim, 10 pra você, 11 aí, oi, boca, aí, uai, boca, mas você tá jogando, hein? Não, ela vai estourar, ela vai estourar, vai passar de mim, carai, acertei, 10 pra mim, 10 pro João Milionário, velho, ó lá, ó, 9, aí, 16, estoura, aí, porra, é isso, cara, é isso, é isso, bora, mano, já tô ganhando 460, que 60 reais hoje, hein? Caralho, viadinho. Eu tô já perdendo 50 conta aqui, meu mano. Tamo no jogo, tamo no jogo. Tu tá só de 50 hoje, Lúcio? Tô de 50, aí às vezes eu boto 125 ali, mas é coisa, tá ligado? Coisas suaves, coisas suaves. Ela foi cagar, hein? Ela foi cagar. Ah, não, mano, vai cagar no meio da partida, viado. Não, veio outra mulher. Ah, não, 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 não. Oxi. É do Harry Potter, viado. Fudeu. Né não, pô, essa não é do Harry Potter. Né não, nessa não. Harry Potter era ontem, viado. Né não, né não, né não. A Harry Potter, ela faz uma... Rapaziada, ontem a gente jogou com a Harry Potter, ela pegava a varinha, fazia uma... Mano, a varinha subir e fudeu, viado. Eita, porra. Fazia a varinha e subia, Serol? Ela fazia a varinha e subia tudo. Que isso aí, Serol? Caralho, ó. Ó o Ice, Serol, ó o Ice, Serol, ó o Ice. Ó o Ice aí no meu cu, aí, ó. Já era, viado. Eu não sei se eu... Mano, já era, não tem... 13, 13. Eu vou pedir também. Eu com 16 eu vou pedir. Ó o Racha. Ó o Racha. Ó o Serol. Serol, ó o meu 5, Serol. Ó o meu 5, meu mano. Teu 5? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Serol, olha lá, Serol, olha lá, Serol. Que pariu, meu irmão, pra deixar o despegado. Pra ele estourar e eu... Não, que isso, é doido, hein? Tá ligado? Ficar feliz com a... Uns fica feliz e outros tristes. Ó o Racha! Tá acabando, só tem 75 pontos agora. Aí, tá bom, tá bom. Pelo menos empatei. Pelo menos empatei, Fê. Pelo menos empatei. Ué, 215, você botou 120, já ganhou mais 100, já? Eu não ganhei bônus, não, Fê. Ué, bônus de novo? Eu ganhei 200 agora. Ué, o quê? Ué, você ganha bônus toda vez que você põe? Na mão, viado. Ela guardou a carta, viado. Eu botei 120 e ganhei mais 100. Então, tô... Ah, eu acho que até 2 mil, Racha, você vai ganhando bônus, viado. É pra rua, deu a nossa expressão. Até 2 mil você vai ganhando bônus, tá ligado? Eu entendi. Até 2 mil reais, você vai ganhando bônus. Ó lá, ó lá, ó lá. Fudeu, fudeu. Ó lá, Serol. Ó lá, Serol. Serol, vou pagar o seguro. Vou pagar o seguro. Que seguro? Que seguro. Vou pagar o seguro. Porque é corretora. É, ganhei, ó lá. Você vai se fuder. Ó o Black Jack da fera. Olha o João e David, tu viu? Caralho, fudeu. Perdi R$25,00 a tua. Eu quero, eu quero, mas eu não quero pedir agora. Você vai ficar com a manhã até aí, eu vou deixar o último segundo só de raiva, que eu vou perder de qualquer jeito. Palhaça, viado. Ó a Serol fazendo raiva na mulher, tropa. Eu tô com raiva dela. Ó lá, ó lá. Olha a pessoa safada. Não, isso é porque você demorou. Se você perde antes, você ia estourar. Ia estourar, ia estourar. Você ia se fuder. Eu vou ficar puto, viado. O milionário, o milionário vai... Vai se fuder. Ó o milionário se fudendo, ó o milionário. Eita, milionário! Que isso, milionário bandido? Olha agora, olha esse jogo. Doze, estourou. Ai, de... Toma, vinte e dois. Dezenove? Ela fez dezenove, viado, ainda, mano. Caralho, ela ainda fez dezenove, viado. Porra. Eu tô muito rico, viado. Eu fiquei muito rico. Qual foi, Serol? Eu tô positivo. Eu tava devendo 150 e já tô ganhando 200. Ai, meu Deus do essa. Tô até logo 40 nessa porra. Oxe, Racha. Que isso aí, Racha? Você tá, você vem forte essa, hein, Racha? Você botou 200 naquela hora e ganhou? Aham. Eita, último sapelão da peste. Opa, oito é bom, oito é bom. Ó, 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 aaaah, é delícia. Toma aqui, ó. Ó a pirocuna. Toma. Aqui, ó. Eu vou ficar, velho. Ela vai estourar, não vai não, Últis. O que que tu acha? Ela, não sei. Se ela tiver um 10, ela é 18 dela, né? Porra, mas... Racha agora, Racha. Fiquei, viado. Fiquei. 21, Racha. Ela vai estourar essa maldita, né? Eita, Racha, pelão da porra, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Tropa, o Black Jack é bom. Igual a posta de 180, eu teria que ganhar 360, né? Pois é, eu não vou ganhar 360, eu vou ganhar 450. É mesmo, porque deu Black Jack. Black Jack, você ganha um pouquinho a mais. 150%. Isso, é isso mesmo. Caralho, João Milionário tá roubado, viado. Toda hora ele tá fazendo 21, mano. É mesmo, viado. Olha lá, olha lá. Parece até que é aquele molequinho de 13 anos, viado, que tem sorte. Aham, que tem sorte na vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, estoura, sua miserável. Puta que o pai, se soubesse, eu tinha pedido. 18? Também que eu fiz. Oh, obrigado, meu Deus, obrigado. Hoje eu tô com ela, a tal da sorte, mano. Olha o ladrão de 21, já mete 125 logo. Bota logo 500 logo, ladrão. Mano, me desafia não. Eu clico na moedinha pretinha aqui e ela vem forte. Ela vem forte. Já cai logo 4 na mesa dela logo. Ela cai na mesa, viado. Não me desafia não, porque eu fico puto. Manda um live logo pra mim, porra. Vem comigo. Vou fechar o chat, vou fechar o chat aí. Mano, eu quero mudar de lugar, mano. Fechei o chat, fechei o chat, mano. Não dá, não. Os caras não ficam quietos, não. O chat fica fazendo... Olha, viado, olha isso. O chat fica fazendo um dauda boa pros outros. O chat é chato demais, viado. Fica... Tá com 5K, tá com 7K. Quem quer saber de nada, porra? Dá ban aí, ô Asademe. Pelo amor de Deus, porra. O meu chat quer dizer que eu vou fazer isso não. Ele fica só rindo. E quando eu vou ganhar, eu vou perder. Não, fazendo daú pros outros. Fazendo daú pros outros, ô Serol. Uma chatice da porra, viado. Putz, eu vim. Eu vim. Vem, vem. Pode pedir. Pode pedir. É agora. É agora. Pode pegar o... Caralho, Serol. Puta que pariu, mano. Essa mulher, ela tá chitada, viado. Serol, fodeu. Eu tô com 20. Tô de boa, mano. Caralho, João Milionário 21 de novo, viado. Empatou, tá bom. Tá bom. Obrigado, obrigado, meu Deus. Vem, vem. João Milionário 21 de novo, essa desgraça. Putz, eu fiquei puto com ela, ô. Eu fiquei puto com ela agora, ô. Eu fiquei puto. Não, era pra vir um 10zinho ali. Caralho, Serol. Que porra é essa moeda preta aí, Serol? Bota dinheiro, vai me dar azar, ô. Porra, você não botou. Botou, botou. Uxi, eu fiquei de fora. Eu... Caralho. Caralho, Serol. Porra, você não ia botar, eu ia dar azar. Deu lugar ainda, Serol. Caralho, Serol, o que que você fez, seu doente? Mano, ô Rex, sai daí, Rex. Não, mano, eu vou ficar puto contigo. O que que você fez, Serol? Você não ia colocar, faltava dois segundos. Eu ia tirar se tu não colocasse, senão dá nada. Poxa, eu botei lá. Você vai ganhar agora. Agora apareceu no... Caralho. Porra, piada. Aí me fudeu, velho. Da próxima que eu colocar... Olha lá, mano, sai, Serol. Na moral... Ó, três jogadores colocaram... Mano, os caras estão apostando em mim, viado. Ó, caralho. Ó, os caras apostando em mim, mano. Caralho, Serol. Cara, Serol Fininho entrou, Serol. Pede ele pra sair, pra você entrar. Vai, Serol Fininho, dá uma quebrada aí. 18 pontos, Odinson, tem. Bora ver se ela vai estourar, Odinson. Aí, boa. Pô, voltei, voltei. 18 pontos, Racha. Eu tenho 20, Racha. Eu tô de boa. Se ela tirar 20 ali, eu empato, pelo menos. E se ela tirar um ice, Racha? Vira um ice ali. Ô, Deus. Ela vai virar um ice. Quem quer apostar aí? Vai não, vai não. Caralho, Serol. Eu botei 250 que você ficou falando, viado. Mas você vai ganhar, caralho. Mas era pra você estar também, hein, porra. Era também, mas... Aí, ó. Ó o estouradão do demônio. Ó o estouradão. Aí, porra. Ó o estouradão. Aí, porra. Tem que essa rapariga do c... Ah, não. Bota dinheiro. Você veio, você veio. Caralho, mano. Serol vai me enguiçar, viado. Vai, eu vou 150. Vai, vai. Vai, desgraça. Ele nunca quer ser fuder sozinho, o Serol, mano. Toda vez eu coloco 55 reais, essa porra, e tô empatando. Se ela pegar a carta ruim, piado. Mano, eu vou ficar puto. Olha isso. Boa, boa, boa. Gostei. Olha isso, mano. Manda o ato pra mim agora. Isso. Ela vai estourar. Ela vai estourar. Isso, caralho. Ave Maria, que maravilha. Mano, mano, esse Teus, se eu fosse esse Teus aqui, eu dividia toda hora, viado. Divide, Teus, burro do caralho. Teus, divide, meu filho. Divide. Ela vai estourar. Ela vai estourar, pô. Caralho, mano. O Luca fez um blackjack. Olha eu. Olha eu. Não, olha eu também, Racha. Olha eu também. E olha o quanto eu apostei logo, Racha. Olha o João Milionário. Olha o João Milionário doido, da cabeça. Caralho, 3 A's, viado. Puta que pariu. Divide, divide logo, Teus. Essa desgraça. Não dá pra dividir, agora se fodeu. Dá mais nada pra dividir, não. Eu tenho 3 ou 3. Caralho, 21, miserável, viado. Se ele pega um 10 ali, ele estourava. Caralho. Estourava não, pô. Ele ia pra 13, Serão. Ah, é, realmente. Tem razão. Vai, estoura. Estoura, miserável. 21, Serão. Aí, porra. Tá bom demais. É isso aí. Fiquei pobre, viado. É isso aí, caralho. Meu Deus, obrigado. Meu Deus. É isso aí, porra. Rapaz, hoje eu vim. Hoje eu vim, hein, galera. Caralho, Serão. Vou apostar 100, Serão, pra ficar perto de você. Ficar perto de você. 100 reais. 60, troca. Toma aí. Toma no jogo. A 6 está baixa, Ud. Hã? Se a 6 está baixa? A 6 está baixa. Tem que aumentar essa porra. Aumentar essa porra. Aumentar aqui, velho. Quem confia no 5, ó. Bota mais um de Y, um de Y. Ó, vai, pega um 5 agora, Serão. Um 5, pra você. Um 5. Um 5, Serão, pra você. Passando pra roubar. Aí não rouba não, menino. Olha lá o hack lá, chat. Ó, aí que é porra. Olha o hackudão, olha o hackudão. Aquilo ali nem é pano, não é pra limpar. Aí, 16, já era, filha. Vou ficar, Serão. Caralho, Serão. Olha o 15, olha o 15, meu. Foda-se, eu vou ficar também com 15. Foda-se, o mundo. Ela vai estourar, você vai estourar. Foda-se, caralho, se eu pego... Se eu puxo a carta, eu pegava uma porra de um 6. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Eu ia ficar com 21. Ah, não, meu, daí é pra 22. Caralho. Olha lá, nove ponta lá, ó. Toma estouradão. Toma aí, toma aí. Toma aí, o satanás aí, ó. Que ódio, eu vou ficar pobre, velho. Vou gastar meu dinheiro todo. Vou botar meu salário aqui, velho, nesse jogo. Que isso, Serão? Só pra poder ganhar dela, pra ela ficar puta. Você vai botar 3 milhão aí, Serão? Você é doido, é? Pode ir lá. Eu vou botar meu salário aqui. Obrigado.